Nesse vídeo eu vou falar sobre maçaricos. A diferença de um maçarico para o outro é a capacidade que ele tem de gerar calor. Quando você precisa de muito calor, você precisa daqueles maçaricos profissionais que misturam dois tipos de gases, geralmente oxigênio com acetileno ou com gás GLP. E ali você consegue temperaturas de quase 3 mil graus. Quando você não precisa de tanta temperatura assim e não dá para ficar carregando dois tanques de gás, você usa esses maçaricos que a gente chama de tubo, tocha. E os turbo tochas eles usam gás GLP ou então gás MAP, gás de refrigeração. E aí gera um calor mais baixo, mil e pouquinhos graus. Só que às vezes você precisa de mais calor para soldar coisas maiores ou derreter certos metais e você não tem um maçarico daquele profissional com dois gases. Para isso, agora eu vou mostrar para vocês a garrucha de dois canos. O maçarico com duas saídas, com dois canos. Você pode usar um ou pode usar os dois ao mesmo tempo e aí você tem calor. O fabricante diz que essas duas saídas de gás de fogo aqui, você consegue 1920 graus. Não vai dar para testar, mas 1920 graus dá até para derreter coisa. Então vamos ver como é que ele funciona, vamos ver ele de perto, porque é uma novidade. Eu sinceramente nunca tinha visto um maçarico assim, com dois bicos no mercado nacional, não tem mesmo. E nem na internet, não achei esse maçarico no YouTube. Então vamos ver ele soldando, vamos ver como é que funciona e se vale a pena ter um negócio desse, vamos ver. De perto ele é assim, ele já vem com uma mangueira de um metro e meio, com esse negócio aqui para você adaptar aqui na saída do tanque de gás. Então ele é próprio para se usar com esse tanque de gás aí. Ele tem dois canos e a regulagem do gás dos dois canos é independente. Você pode fechar essa daqui e usar só essa daqui, abrindo aqui. Digo usar só essa daqui porque nesse daqui é onde fica o acendedor. Então, normalmente se você for usar um só, vai usar sempre esse. Acendeu esse daqui, aí você pode abrir o gás desse aqui que aí ele vai acender sozinho porque o outro já vai estar pegando fogo. Ele tem aquele caracolzinho que tem nos maçaricos para fazer o gás sair turbilhonando, rodando, para aumentar a capacidade do fogo. E no mais é um maçarico normal, ou seja, são dois maçaricos juntos. É legalzinho. Vamos ver funcionando. Bom, para acender a gente então tem que abrir esse aqui, né? E aí? Quando a gente abre, a vazão de gás fica pequena e o fogo diminui. Mas se a gente abre mais aqui, ó. Vamos ver se eu consigo soldar cantoneira de ferro com ele usando vareta de latão. Isso não é muito fácil para um maçarico de gás map, de turbotorte. Então, o problema é que eu estou lendo... que eu vouianические behaviour com ela. Vamos ver se eu quiser. Mas a gente trave se clicar lá tiver? Gássica, ó. Gássica. Gássica. Ó, é umaわésina Gássica. Gássica. Gássica de gássica. Vamos lá. Vamos lá. Com um maçarico normal, não se derrete uma cantoneira tão grossa quanto essa. Não dá pra você derreter lá tão assim como derreteu esse aqui. Então, é muita massa de ferro pra você aquecer. É um maçarico que consegue mesmo dar um calor bem forte. Olha só. Não vou soldar mais nada porque acaba ficando um vídeo chato, cheio de solda que não leva a nada. Ele já fez a soldagem mais difícil que tem, que é soldar nesse material grosso aqui com cano de cobra. Então, isso aqui era facinho, facinho. Soldar numa cantoneira dessa, dessa grossura, com latão, não é fácil. Então, fica aí a dica. Maçarico de dois tubos. Tem lá no AliExpress. Custou R$195,00 sem os impostos. O imposto foi a R$200,00 e pouco. R$230,00, parece. Mas, é uma boa opção pra quem não tem nenhum maçarico. É comprar direto um que vai te dar maior capacidade de calor. Melhor do que comprar um turbotorce. Sinceramente, eu acho. Então, fica aí a dica. Um abraço aí pra todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.